A diferença entre fato e opinião na redação do Enem. Fala, Reda alunos! Tudo bem com vocês? Eu sou a Shai, profe de língua portuguesa e redação aqui da Redação Online. E hoje eu quero que você pense se você sabe a grande diferença entre fato e opinião. A gente já sabe que você precisa opinar, você precisa argumentar dentro de um texto, Dissertativo Argumentativo, que é aquele texto que você vai apresentar as suas ideias lindas e maravilhosas pra você fazer mil pontos na redação do Enem. Aproveita que você tá aqui comigo, dê seu like, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações pra ficar sempre por dentro de todas as dicas, macetes, pegadinhas que eu tenho aqui com vocês pra ir bem nessa prova. E aí você já sabe que você tem que o quê? Argumentar. Você já sabe que é um texto dissertativo argumentativo, você já sabe que tem que ter introdução, repertório sociocultural, você tem que fazer uma citação, você tem que ter um dado, tá? Você vai usar vários eixos temáticos que a gente pré-estudou aqui pra encaixar uma citação de educação, algum argumento com algum fato ocorrido, beleza, beleza, Shai, tudo isso aí já tá internalizado em mim. Só que muita gente chega na hora da redação e confunde o que é fato com o que é argumento. Quero que você entenda duas coisas. Você tanto opina, tá? Você coloca argumentos, quando você também coloca fatos na sua redação. A sua ideia, tá? Veja bem. Você precisa ter um ponto de vista. Se a gente pegar o vídeo que tem aqui na playlist sobre como começar a sua redação, eu já te mostrei que eu gosto da estrutura que segue um repertório sociocultural pra abertura, seja um contexto histórico, uma alusão, uma citação, você vai colocar algo ou até mesmo um dado como repertório. Você vai parafrasear, você vai retomar, começar a falar, no caso não é retomar, é que é começar a falar, mas você vai colocar o tema e na sequência vem a tese, beleza? Beleza. Essa tese é o seu posicionamento, essa tese é a sua opinião. O Enem vai costumar trazer, né? A permanência, tá? O estigma, o problema, algo nesse sentido. Ele sempre vai trazer um problema a ser resolvido, tá? Nesse problema a ser resolvido, você toma uma posição a favor, contra, positiva, negativa. Você faz uma comparação, certo? Você toma uma posição que você escolhe dentre aquelas que você sabe falar mais, né? Então, não é a sua pessoal necessariamente, mas é aquela que você tem mais do que falar, tem mais do que argumentar. Essa posição, cabe para ela argumentos, certo? Certo, certo. Então, tá, tem uma posição, pra essa posição eu preciso argumentar. Por quê? Porque você precisa provar que aquela posição é real, faz sentido o que você fala, né? Aí entra o fato. Seu argumento, você vem com uma teoria qualquer, você vem com uma teoria que vai dizer assim, né? Hoje, no Brasil, muitas mulheres são vítimas de violência doméstica. Essa é a sua tese. Aí, um dos argumentos, pra você provar que muitas mulheres ainda são vítimas de violência doméstica, você pode dizer que as mulheres no Brasil, faz uma afirmação, né? Que as mulheres no Brasil são desassistidas pela lei. Apesar da lei Marinha da Penha ser aplicada, nem sempre ela é cumprida, ou o cumprimento dela não é efetivo. Então, o argumento, você diz que existe a violência, e depois você diz que a lei não é efetiva. Esse é o seu argumento. Como que você faz para provar que esse argumento é verdadeiro? Você vai ter que provar com fatos. Então, você pode trazer fatos em que a lei não funcionou, você pode trazer outros fatos, de repente, em que a lei aconteceu realmente o funcionamento dela, você pode aplicar dados. Apesar da lei existir, tantas porcentagens de mulheres ainda são violentadas, tantas porcentagens do agressor é solto no primeiro mês, no segundo mês, não mantém o distanciamento. As mulheres que vão lá e retiram as penas, não pode mais, mas que retiravam. Então, você traz, dentro da sua tese, a sua tese é falar da permanência da violência contra a mulher. O seu argumento é dizer que a lei não é efetiva. E você prova o seu argumento via fato para mostrar que esse dado, esse acontecimento, que são fatos, provam o meu argumento. Então, o seu argumento vem também aí do seu pensamento. Muita gente confunde e acha que você trazer fatos, eu falo, olha a quantidade de mulheres que são violentadas. Isso é um argumento. Não, isso é um fato. Ou seja, isso é uma prova. Então, assim, divide bem, né? Argumento é a sua ideia sobre a tese, certo? É aquilo que você usa para dizer que a sua tese é verdadeira. Só que esse teu argumento, ele é embasado por dados, porque os dados provam. Então, fica uma ideia bem simplista aqui. Você tem uma tese, dela você vai criar um argumento que é uma opinião, e essa opinião você prova através de fatos. Esses fatos podem ser acontecimentos, podem ser dados, podem ser momentos históricos para provar. Depende de como acontece aí o nosso, nossa abordagem do Enem, se é a permanência, se é o estigma, se é uma melhoria, tá bom? Cuida, porque fato não é argumento, e argumento não é fato, mas eles estão casadinhos ali junto, dentro da nossa redação. Te aguardo aqui no próximo vídeo. Me segue lá no TikTok, eu adoro fazer um TikTokzinho para vocês, no Instagram também, cheio de conteúdo, e não esquece que a nossa plataforma corrige redações, e é através das correções que você vai melhorar muito mais aí a sua redação, e a gente chega junto aí lá na nota mil. Te aguardo. Beijo.